E o segundo ponto é a saúde. Na última semana de dezembro, as pessoas que me acompanham pelas redes sociais sabem que eu trabalhei até o dia 30 de dezembro. Até o sábado eu estava em Brasília, a última semana do ano, e a cada dia eu ia a um ministério e conquistava uma coisa nova. E essa minha decisão de ficar, ao invés de aproveitar as merecidas férias que qualquer brasileiro tem no final do ano, eu decidi trabalhar e conseguimos, por exemplo, ajuda para todos os hospitais regionais da Paraíba. Todos eles. Está aqui, eu trouxe, Petson, só aqui para Cajazeiras. O Hospital Regional de Cajazeiras recebeu do nosso mandato R$ 3.194.418,00 para a compra, por exemplo, de um tomógrafo, para que as pessoas não precisem mais gastar dinheiro com o tomógrafo nas clínicas, R$ 1.200.000,00, para a compra de um arco cirúrgico para as cirurgias ortopédicas, para quem cai de moto, para quem sofre acidente, vai ter esse equipamento novo no hospital, 40 novas camas hospitalares. Então foram várias ações, R$ 3.194.000,00 para o Hospital Regional de Cajazeiras, que serão investidos agora, já no começo de 2018. Então esses recursos foram enviados para o Estado e o Estado investe, é assim? E o Estado investe. Eu estive com a secretária de Estado, Cláudia Vera, secretária de Saúde, e ela já vai acelerar a compra de todos os equipamentos para trazer para Cajazeiras. Então o Cajazeiras terá no seu hospital um tomógrafo? Um tomógrafo, que é R$ 1.200.000,00 e mais R$ 2.000.000,00 de outras coisas. Outros equipamentos. Foram quase R$ 3.200.000,00, que foram empenhados na quarta-feira, última do ano, se a gente não tivesse tomado a decisão de ficar lá trabalhando, claro que outros deputados teriam levado para outros estados, ou até mesmo para outras regiões. Então isso é informação nova, né? É informação nova. Eu guardei para fazer essa divulgação no seu programa. Então atenção, Cajazeiras, está aí, vindo mais de R$ 3.000.000,00, serão investidos num hospital regional de Cajazeiras, numa verba enviada pelo deputado federal Wilson Filho. E não apenas Cajazeiras, Pedro. A cidade de Sousa também recebeu, também vai receber, né? Já tivemos a garantia do empenho de R$ 2.103.500,00, para a compra de vários equipamentos, para a compra de várias coisas, assim como Cajazeiras e Sousa, receberam o hospital regional de Itaporanga, de Catolé do Rocha. Então atenção, o Vale do Piancó também vai receber recursos. Catolé do Rocha, que a gente tem também sites que nos é transmitido na região, também recebam. O hospital regional de Picuí, o hospital de Aguiar, o hospital infantil no Aldo Leite, em Patos. Que inclusive recebe de complexidade dessa região completa, de UTI. Todas deságuam lá nesse hospital, né? O hospital regional de Queimadas, o hospital de Trauma de Campina Grande, o hospital infantil Arlinda Marques, o hospital regional de Monteiro e o hospital de Guarabira. Tudo isso aqui foram, no total, R$ 10.700.000,00. E mais da metade, para todas as regiões da Paraíba. Só que, claro, como sertanejo, mais da metade vem para os hospitais de Sousa e Cajazeiras, que recebem essa demanda de toda a região.